Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, o canal Juliano Taliati. Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos levar o máximo de esportes, o máximo de pessoas. Pessoal, como vocês viram aí no vídeo, hoje eu vou estar falando aqui sobre o Space Jam e sobre focando mais na parte esportiva do filme, que é uma animação, que é sensacional. A parte mais do filme, mas vamos dizer assim, cinematográfica, tem um vídeo lá no canal JG Comics com Gustavo Ferreira e comigo. No caso, o canal é nosso, mas esse vídeo só sou eu mesmo falando sobre o Space Jam. Galera, o Space Jam é muito divertido, é um filme que não precisa de você estar por dentro do mundo do basquete para gostar do filme. Mas se você estiver por dentro do mundo do basquete, aí, cara, sinceramente, eu acho que a pessoa vai adorar o filme. Eu simplesmente, assim, amei o filme, o filme é muito bem feito. O lance dos efeitos especiais, o lance que eles trazem o videogame, que também é um esporte, né? O eSports. Então, a relação do esporte, basquete com o videogame, como isso pode ser feito, é um salto a mais dentro da NBA. Como foi lá atrás, o que o Michael Jordan, ele representou para o basquete, para a NBA e tudo. O maior jogador de todos os tempos, na minha opinião, sim, é. E, cara, você pode gostar do Space Jam 1 com o Michael Jordan e pode adorar o Space Jam 2 com o LeBron James, que, para mim, é o segundo maior jogador de basquete de todos os tempos. E é um cara muito engajado no lado social. Eu gosto muito do LeBron. Não é só porque ele está no meu time Los Angeles Lakers, não. Podem ver, acompanhem aí. Eu tenho muitos bate-papos com o Kadum, principalmente falando sobre basquete. E outras pessoas também, o Rogério. Tem com o Oscar, tem com o Marcel. No outro canal do Mentalidade Esportiva, que é com o Andy Moreno, comigo e com o Michael Eduardo. Galera, cara, mas vamos lá. O Space Jam 2, ele é um filme que, do lance do basquete, tem muitas piadas em relação ao basquete. Tem um momento que o agente dele que fala, cara, ele foi abduzido, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Pode ser o New York Knicks, alguma coisa assim. Ele sumiu. Eu adorei, assim, é uma brincadeira com o New York Knicks. Tem o lance do LeBron James, sempre está querendo montar esquadrões, verdadeiras seleções para jogar com ele. Querendo Superman, Gigante de Ferro, King Kong. E o Pernalonga, olha, calma lá, meu amigo, não é assim. O lance também que o LeBron, ele sempre está... Sempre quando eu começo a gravar, a cachorra começa a latir. Eles gostam também, eles adoraram o filme. Mas tudo bem. O lance do LeBron James é aquela coisa, né? O LeBron é o técnico, o LeBron que manda. Tem que ser do jeito do LeBron. Isso acontece muito no filme, sabe? O LeBron James é o técnico dentro de quadro. As coisas têm que ser feitas do jeito dele. Tem que ser o jeito, a forma dele jogar basquete. E as pessoas respeitam isso e vão com ele. E no filme tem uma reviravolta nisso daí. Inclusive, cara, no vestiário, que no Space G1 também muda o jogo, nesse também é um vestiário. E aí eles batendo boca lá e tal. Ali o LeBron está mais reclamando. Tem uma brincadeira com ele também. Que ele é chorão, reclama com a arbitragem. E que eu achei bem legal. Porque ele levou isso na boa. Ele levou isso para o filme. E fez, quer dizer, ele poderia ser um cara e falar, não, não sou assim. E reclamar, não. Ele topou, fez isso também. E batendo boca. Coisa, por exemplo, com o Michael Jordan. No outro filme, tenta levantar a moral de todo mundo ali e tudo. A gente sabe que o Michael Jordan, até vendo o documentário dele, ele pegava pesado com os caras. Mas aí tem um momento, caraca, meu irmão, que parece que o Michael Jordan vai entrar também. Eles citam ele, falam dele, falam do outro filme. E, cara, mas aí eu não vou dar o spoiler. Porque eu não quero dar o spoiler se ele apareceu ou não. Mas tem a brincadeira com o Miami Heat. Tem a brincadeira com o LeBron James sempre deixa os times dele. Ele está no lugar e, de repente, ele vai para outro lugar. Porque ele sempre quer os melhores jogadores do lado dele. Aí você tem a Taurasi no filme. Você tem o Damian Lilla. Quem não conhece basquete, não vai conhecer muitos outros jogadores ali. Mas no meu canal aqui, se você acompanha o basquete, você sabe. Cara, o filme é muito divertido. Você dá risada, você se emociona, você vibra. E o lance do videogame, quem está muito ligado no eSport, ligado no videogame, vai gostar também. Vai gostar. É um passo a mais e também vai fazer história. Na minha opinião, é um filme que vai marcar a época, como o Space Jam 1 marcou lá atrás. Beleza? Assistam. Ele está passando na HBO Max, tá? Ontem estreou. Esse vídeo eu estou fazendo ele. no dia 21. É, 21, né? Ele estreou no dia 20, sexta-feira. Ontem, hoje é sábado. Galera, assistam, curtem, compartilhem. Vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Beijo, amo vocês, valeu.